PANTERAS! Bosley! Panteras, agora que vocês já estão aquecidas, eu tenho uma nova missão pra vocês. Bom dia, Panteras! Bom dia, Charlie! Charlie nada! Inicia a missão, Paredão da Gostosa! É só escutar o solinho que a boneca já se aquece, se liga nesse talento. Quem me olha não esquece, pode descer o letrão que eu tô pronta pro esquema. Já vou logo avisando que hoje vai dar problema. Senti o bumbum no gráfico, que sobe e desce com a minha rabeta. Vou te mostrar o que eu faço, tenho no rabo o fogo de um cometa. Sabe que eu sou o momento, se eu vou no chão sabe que eu enlouqueço. Pode abrir a rodinha, se eu subir aí nunca mais eu desço. Aumenta o pagodão, que agora eu tô fogosa. Empino minha bunda e apoio minha mão no Paredão da Gostosa. Empino minha bunda e apoio minha mão. Empino minha bunda e apoio minha mão no Paredão da Gostosa. Empino minha bunda e apoio minha mão. Eu sou fogosa, sou, tô viciada. Em no Paredão dessa Gostosa eu vou de hé! E você vem! Eu sou fogosa, sou, tô viciada. Em no Paredão dessa Gostosa eu vou de hé! E você vem Sente o bumbum no grave Que sobe e desce com a minha rabeta Vou te mostrar o que faço Tenho no rabo o fogo de um cometa Sabe que eu sou o momento Se eu vou no chão sabe que eu enlouqueço Pode abrir a rodinha Se eu subir aí nunca mais eu desço Aumentar o pagodão Que agora eu tô fogosa Empino minha bunda e apoio minha mão No paredão da gostosa Empino minha bunda e apoio minha mão Empino minha bunda e apoio minha mão No paredão da gostosa Empino minha bunda e apoio minha mão Pedro Monteiro Empino minha bunda Empino minha bunda Empino minha bunda e apoio minha mão No paredão No paredão da gostosa Bom trabalho, Panteras! No paredão da gostosa